E a notícia é essa. Há 33 dias da eleição, União exigiu do Piratini a venda do Banrisul. Olha só a manchete. Vamos lá, notícia pra você ligado aqui na nossa programação. Passava das 17 horas de terça-feira, dia 4 de setembro, quando a comitiva liderada pelo vice-governador José Paulo Cairoli ouviu o ultimato da boca do ministro da Fazenda, o Eduardo Gardia. Há 33 dias do primeiro turno das eleições, na sala do Conselho Monetário Nacional em Brasília, o Gardia foi taxativo. Aspas. O plano de recuperação do Estado não para em pé. Entreguem o Banrisul, que o resto eu resolvo, disse o economista sob os olhares complacentes do Delfim Neto, do Dilson Funaro, o Rubens Recupero e outros nomes ilustres da galeria de fotos dos ex-ministros expostos na parede, ou nas paredes, ao redor da mesa de 30 lugares. Por decisão de José Ivo Sartori, o banco ficou fora da proposta de adesão ao programa de ajuste federal e, portanto, da lista de estatais a serem privatizadas. A conclusão de guardia teve o efeito de uma bigorna despencando sobre os ombros de Cairoli, do secretário estadual da Fazenda, o Luiz Antônio Bins, e do procurador-geral do Estado, Eusébio Ruschel. Também estavam no local a procuradora Georgine Vicentini e o auditor da Receita Estadual, Paolo Martinez. Por meses, os três peregrinaram na capital federal e protagonizaram infindáveis discussões na tentativa de enquadrar o Estado no regime de recuperação fiscal. Aspas. O grupo chegou à reunião achando que estava tudo certo, que finalmente seria concluído o pré-acordo. Ninguém esperava essa reviravolta quanto a uma fonte que testemunhou tudo. O que os técnicos chamam de pré-acordo, espécie de carta de intenções, elencando as medidas para sanar as finanças, é uma possibilidade prevista na lei cumprimentar que criou o regime. Conforme a norma, o Estado que se credenciar a essa etapa inicial das negociações pode ser dispensado de privatizar empresas públicas. Para isso, precisa provar que pode reequilibrar as contas sem a venda de ativos, ou que o valor da operação é superior ao benefício previsto com a suspensão da dívida por três anos. No caso do Rio Grande do Sul, são 10 bilhões de reais. Desde o ano passado, essa opção foi encarada pela gestão Sartori como uma brecha jurídica a ser explorada, e as tratativas partiram desse pressuposto. Entre os presentes à audiência, com guardia, também estavam o titular da Secretaria do Tesouro Nacional, o Manuseto Almeida, e a secretária executiva do Ministério, a Ana Paula Visconsi, conhecida pelo rigor fiscal. Ambos foram tão inflexíveis quanto o ministro, ao exigir a venda do banco, polêmica no Estado. Aspas, foi pesado, né? Cairoli ficou pé da cara e disse que não havia nenhuma chance disso acontecer. Queria até romper relações, relata um interlocutor próximo. Então, está aí, né? Ah, nosso Banro do Sul, né? Será que vai? Acho que vai, né? A situação do Estado do Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul, para quem não sabe, está entre os dois piores estados do Brasil em questão financeira hoje, né? A situação é caótica do Rio Grande do Sul, junto lá com o Rio de Janeiro, né? A situação é caótica e quando chegam a esse ponto, lamentavelmente, deixaram chegar a esse ponto, aí só resta vender o capital, né? Vamos aguardar. Há 33 dias da eleição, então, a União exigiu do Piratini a venda do Banro do Sul. Eu só queria uma coisa, né? Queria que, em algum momento, justiça fosse feita, né? Porque, com certeza, alguém foi incompetente na direção do nosso Estado. Alguém ou alguns governos, né? E o governador sai, a equipe sai e ninguém precisa pagar por isso. Ninguém responde, né? Por sua incompetência ou outras coisas. A gente não sabe, né? Mas, com certeza, no mínimo, incompetência houve de um ou mais governos do Rio Grande do Sul que deixaram o nosso Estado nesta lamentável situação que nos encontramos hoje, né? Então, está aí mais uma notícia, mais uma informação para você. Aqui a informação tem prioridade.